Mônica Benini, esposa de Júnior Lima, aciona a justiça depois de um acidente que aconteceu com ela, a cunhada da Sandy. O que que aconteceu, Fabiola, com a Nora? É do Chororó, né? Do Chororó. A Mônica Benini, a mulher do Júnior, Júnior, do Sandy Júnior, estava parada no trânsito, né? Quando um caminhão perdeu o freio e bateu no carro dela. Aí a carga do caminhão pesava mais de uma tonelada, por sorte ela não se machucou. Só que assim, agora ela quer ser ressarcida pelos prejuízos de aproximadamente 4 mil reais. O acidente foi em 2008, na época ela fez um boletim de ocorrência, depois de 3 anos ela cansou de esperar e aí ela acionou agora na justiça o motorista e a empresa de transportes que é dona do caminhão. Então ela tá querendo aí os 4 mil reais dela que ela gastou na franquia aí na época do seguro. Tá aí.